O bonde tá passando, putaria começou, mulher Joga essa rabeta, hoje a tropa quer caô Pai novia jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Pai novia jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no pali, o bonde do pau perigoso Toma, 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 toma Se fica balançando, vai ganhar só pirocada Toma, 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 safada, toma, 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 toma da nada Se fica rebolando, ganha 20 pirocada Hoje o bonde te pega sorrindo, tem mulher, hoje tá gostoso Tá passando no pali, o bonde do pau perigoso O bonde tá passando, putaria começou, mulher Joga essa rabeta, hoje a tropa quer caô Pai novia jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Pai novia jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no pali, o bonde do pau perigoso Tá passando no pali, o bonde do pau perigoso Toma, 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 safada, toma, toma, toma da nada Se fica balançando, vai ganhar só pirocada Toma, 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 safada, toma, toma, toma da nada Se fica rebolando, ganha 20 pirocada Hoje o bonde te pega sorrindo, tem mulher, hoje tá gostoso Tá passando no pali, o bonde do pau perigoso O que que é isso? É J Bill O brabo do Tocantins Soca jeans